The Idol, série da HBO Max, já está disponível na plataforma. Esta série tem direção de Sam Nevenson e elenco formado por Lily Rose Depp e The Weeknd. Bem, The Idol passou por diversas polêmicas desde a sua estreia lá em Cannes, dois episódios lá em Cannes já trouxeram diversas polêmicas. Recentemente, com a redução ou não da quantidade de episódios, eram seis no início, mas passaram para cinco, sendo que já foi anunciado que era seis, mas a entrada do diretor Sam Nevenson aí reduziu para cinco, mas não foi anunciado para todo mundo. Então, tem cheio de controvérsias, mais controvérsias dos atores, das produções, em suas vidas pessoais. E o que eu vou falar aqui é minha crítica sobre esse conteúdo. E antes de prosseguir com essa minha opinião, gostaria de aletar de que esse é um conteúdo muito pesado, tanto na linguagem e também no visual, pode despertar alguns gatilhos. Então, cuidado. Quem já acompanha o conteúdo da HBO Max já sabe que são conteúdos bem mais particulares, com conteúdos bem pesados visualmente e também de falas, de diálogos. Então, eu já dou essa dica que pode incomodar muitas pessoas. E é que tem incomodado as críticas em relação a essa série, tem sido muito negativas. Em todo caso, eu consigo enxergar um certo ponto bem curioso sobre essa série, que possa, sim, ser a justificativa para ter uma segunda temporada. Outra polêmica em torno de The Idol, que tem sido relevante nos últimos tempos, já que a crítica e que a audiência têm sido pífias. Enfim, The Idol conta a história de Jocelyn, interpretada pela Lily Rose Depp. Ela perdeu a sua mãe recentemente, um ano de luto, um passado muito obscuro junto com a sua mãe, que era muito abusiva. E essa personagem, para mim, é muito interessante, pois traz toda essa questão do relacionamento tóxico num laço familiar. Sua mãe, que era muito tóxica, sua mãe era muito abusiva, maltratava ela, batia nela para que ela produzisse melhor o seu conteúdo, para que ela parasse de ser criança, se comportasse de forma como deveria, nada de sorrir, nada de chorar, nada de fazer birra, para fazer o conteúdo da melhor forma, ser bem criativa e tudo mais. E era, de fato, um relacionamento muito, muito abusivo. E guarda essa informação que mais à frente vai ser bem interessante. O mais interessante de tudo isso é que a Jocelyn é uma artista, ela é uma cantora, compositora, está nesse ramo midiático, mas os seus amigos sabiam, a sua amiga sabia, a família dela sabia, os produtores, todos os produtores, todos os assessores sabiam desses maus tratos que Jocelyn passava, mas ninguém dizia nada, mais ninguém falava nada. A série já começa com a Jocelyn sem a sua mãe, e ao longo da narrativa a gente vai observando que, de fato, as pessoas sabiam sobre essa vida opressora que Jocelyn vivia. E o mais interessante é justamente essa questão de que todo mundo sabia, mas ninguém fez nada. E é assim, Jocelyn, ela está um ano sem a sua mãe, ela precisa entregar um novo álbum, mas ela está completamente desconfortável com a música, ela não se vê na música que está sendo apresentada, ela precisa gravar um novo videoclipe, mas tem toda a pressão de gravar, mas não se sente confortável com a música, não se sente confortável com o cenário que estão apresentando, muito menos com a música, além de todos os olhares dos produtores, da imprensa sobre ela, tentando ver ali ela se tornar uma... lançar esse novo disco, depois de um ano de hiato devido a esse luto, então é uma jovem que está com... que está sendo... é uma jovem que está com muita opressão nessa nova fase da sua vida, mas uma opressão nova, uma opressão que ela ainda não sentiu antes, um desconforto novo. Ela acaba saindo, foi para uma boate, e ela encontra Tedros, interpretado por The Weeknd, um jovem que... um jovem que chama a atenção, os dois meio que se apaixonam, e acabam se relacionando, vivendo intensamente, mais intenso do que deveriam, e há uma certa dependência, ou co-dependência dos dois. Inclusive, Tedros, dono de uma boate, ele auxilia Joceline a ela investir em músicas em que ela se sinta bem, que ela se sinta confortável, no qual ela possa expressar aquilo que há dentro dela, que assim, conteúdos pesados, conteúdos obscenos, mas conteúdos que a Joceline se acha prazeroso. Nessas são as partes também que podem acabar afastando as pessoas de assistir essa série, pois a inspiração de Joceline, nesse momento, acaba sendo no sadomasoquismo, que é justamente em sentir dor, sentir prazer, e até mesmo no orgasmo que ela acaba tendo ao ser oprimida, ao se tornar um objeto de desejo, de Tedros. Ela se sente bem ao ser sufocada por ele, ela se sente bem ao ser maltratada por ele, e é isso que é o ponto, que é o grande ponto de discussão, que é o grande ponto de... que tem afastado as pessoas do conteúdo. É ruim trazer esse tipo de narrativa para os tempos de hoje? É, no momento em que não tem tanta história pra contar, no momento em que não tem um trajeto tão nítido para trazer essa história. Conforme eu tenho essa visão da codependência de Joceline por maus tratos, por ser abusiva, assim eu consigo ver uma justificativa de ter uma segunda temporada, de uma justificativa de existir de The Haldon. Então, por esse motivo que eu consigo defender essa série. Mas outras pessoas tiverem outros pontos de vista que são completamente válidos, não vão conseguir ter um motivo de assistir essa série, não vão conseguir ter uma justificação plausível para a existência da segunda temporada, até mesmo da própria existência dessa primeira, devido a diversos gatilhos que podem acontecer e até mesmo a... até mesmo a uma história muito desnecessária e antiquada devido a essa opressão de Joceline e até mesmo a essa objetificação de si mesma. Ela se sente bem sendo objeto, ela se sente bem servindo de prazer para o outro. Há diversas cenas justificando isso, conforme até mesmo saiu numa entrevista, há uma cena onde ela precisa criar uma música e está faltando algo, está faltando algo grande para dentro dessa canção. The Haldon simplesmente traz a personagem para o centro da sala, tem todo mundo em volta, está todo mundo em volta e ele simplesmente coloca uma venda nos olhos dela e começa a apertar o pescoço dela, fazendo com que ela tenha orgasmo e gravando a voz dela para atingir aquele ponto que faltava na música. ou seja, levando a personagem ao limite, pois a partir disso, consiga trazer... consiga trazer... atingir o ápice dela e conseguir trazer... trazer na música a divindade, vamos dizer dessa forma, trazer o ponto máximo da música, o ponto que faltava fazendo dessa música, assim, perfeita. A gente já viu elementos dessa forma, como o Whiplash em busca da perfeição, também já vimos cisne negro, Darren Aronofsky, de personagens sendo oprimidos por seus professores para que eles possam atingir um nível máximo. É praticamente isso que acontece em The Idol, personagens sendo colocados ao seu limite, só que nesse caso uma mulher e de forma sexual e também sendo colocada como um objeto de desejo para o Cedrus e ela se permitindo desta forma. O que para mim, como eu tinha falado daquela informação da mãe, o que para mim torna essa construção interessante é justamente essa relação de geocilínio com a codependência. Antigamente, a mãe dela batia nela, a mãe dela maltratava ela e ela começou a funcionar a partir desta opressão. Com a falta da mãe, ela se sentiu vazia, ela se sentiu impotente, pois ela precisava de alguém que pudesse trabalhar por ela e ela se sentia confortável estando nessa posição. E com o retorno de Cedrus, ela voltou a se sentir confiável, voltou a se sentir plena para continuar a sua carreira para produzir, pois ela continuava sendo oprimida, pois ela continuava sendo objeto, continuava apanhando e nessa forma, crescente agora de um lado mais sexual, mas de qualquer forma, ainda sofrendo ali nas mãos de alguém, trabalhando para alguém, se dedicando para alguém. E é nesse ponto que a série consegue funcionar, mas, óbvio, tem os seus perigos, isso depende completamente de como a série vai continuar. E outro ponto interessante que é que nesse último episódio que a gente acompanha, são todos os produtores, todos os responsáveis pela indústria de música, estando ali sentados no sofá, ouvindo todas as pessoas, vendo a toxicidade do ambiente, mas percebendo que todos aqueles jovens que estão cantando são talentosos, são incríveis, têm uma voz incrível, têm um talento para a música, como ninguém, são aspirantes, mas com grandes potenciais, e isso acaba relevando os meios para atingir esses objetivos, acaba relevando toda a opressão exercida pelo Tedros, todo o ambiente tóxico dessa produção musical caseira que é realizado na casa de Jocelyne, que é aí o ponto de diálogo dessa série, a vista grossa dos produtores, a vista grossa da família, pois o que é mais interessante, dinheiro, fama, talento, independente por qual caminho isso possa passar, seja por opressão, seja por... seja por opção, seja por violência, e é isso que eu acho que é nesse ponto que eu consigo defender essa série. Há uma certa... há uma certa brecha, bem nesse último episódio, em torno da Jocelyne, pois ela meio que se liberta do Tedros, há um certo desejo de liberdade dela, ficou um pouco confuso essa parte e eu não consegui entender qual que era a proposta, se é justamente devido aos problemas de corte de minutagem, corte de episódio, ou se seria o próprio desejo dela se libertar nesse momento, mas já dando o gancho para uma possível segunda temporada, que é ela tendo o reencontro do Tedros, voltando a se submeter a ele. Ou seja, se ela está no controle e ela se deixou ser submissa para atingir aquilo que ela queria para depois o descartar e depois retornando para ele, que aí também é algo bem questionável que a série coloca, bem vago, nesse relacionamento, pois de fato precisa ter um final e de fato precisa ter um final com uma liberdade, um final que vale a pena ou um final que possa trazer uma discussão muito válida, muito potente para que essa série possa ser justificável. Porque se não, é apenas violência gratuita, sexo gratuito, o horror gratuito. E é isso que é o problema de ter um conteúdo desses atualmente. Quando ele não traz um diálogo válido, não traz um diálogo potente, se torna um conteúdo gratuito, se torna um conteúdo de violência gratuita, de sexo gratuito, e é isso que a gente não pode ter nesses dias atuais. Que é isso que a gente vê muito presente no cinema independente. A gente consegue ver muito diálogo, muitas cenas fortes, mas que tem um diálogo por trás, tem um certo objetivo, tem um certo propósito. E é isso que a HBO precisa tratar de The Idol para essa segunda temporada. Precisa fechar o arco muito bem dessas personagens, do passado do Tedros, sobre uma própria libertação dessa toxicidade da Jusceline, para se libertar do passado em relação à sua mãe, do passado do Tedros, para que ela possa ser famosa com as suas próprias pernas e sem qualquer tipo de opressão masculina, feminina, ou de quem lá for. e até mesmo uma própria visão dos produtores, dos amigos, pois eles estão ao lado da Jusceline, eles estão vendo, sabem de tudo que ela está passando, mas tem passado vista grossa devido ao talento, devido ao sucesso e ao bom resultado, os bons frutos nas produções musicais. Ou seja, que a questão do dinheiro e da fama tem que ser superior, questão da fama, questão do dinheiro, tem que vir depois do respeito e da liberdade da personagem, coisa que eu vejo que foi tratado nessa série, por isso que eu consigo justificar assistir essa primeira temporada e, é claro, prosseguir com uma segunda temporada. Bom, pessoal, é isso. Essa é a minha opinião, não é uma opinião absoluta. Leiam, vejam outras críticas para vocês aprenderem um pouco mais sobre a diversidade de pensamentos e também de opiniões sobre o mesmo conteúdo. E assim, você tira a sua própria conclusão, se de fato esse conteúdo é bom, se não é, se o diálogo é passível de uma continuação ou não, e assim a gente consegue fazer um bom trabalho de comunicação e de diálogo sobre o mesmo conteúdo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. até a próxima. Tchau.